A agropecuária é responsável por quase 24% de toda a riqueza brasileira. E uma vantagem do Brasil em relação a outros países é porque aqui quase toda a produção usa somente água da chuva. Apenas 10% ou menos de 10% da agricultura brasileira utiliza água para irrigação. 90% da nossa agricultura utiliza água de precipitação. E aí nós estamos aproveitando no ciclo da água que vem, a planta absorve e faz evapotranspuração e volta para a atmosfera ou vai para os lençóis freáticos. Então o Brasil é um país que produz muito e que utiliza pouca área de irrigação para fazer sua produção. O potencial agrícola pode aumentar e muito com a possibilidade do uso de lavouras irrigadas. A ONU estima que até 2050 a população mundial vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas. E para alimentar tanta gente é preciso produzir mais alimento. Um desafio, já que para isso é necessário investir em irrigação, o que vai consumir mais água. E os agricultores querem mesmo produzir mais usando a irrigação. A estimativa é triplicar a área, mas isso de forma sustentável e com o uso de tecnologia. E a Embrapa tem papel essencial nessa questão. A empresa vem desenvolvendo várias tecnologias para que a água seja usada de forma eficiente. A Embrapa trabalha com as suas parceiras. Por exemplo, um trabalho importante que a gente tem aí junto com a Universidade Federal de Viçosa. A gente está buscando, usando satélites, para que você possa estimar o quanto de água que uma determinada planta, uma determinada agricultura está utilizando em um determinado momento. E com isso você consegue estimar quanto você tem que aplicar irrigação, quanto você tem que aplicar, de tal forma que aquela irrigação seja o mais eficiente possível. As tecnologias da Embrapa são repassadas aos agricultores por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. A gente ensina através dessa capacitação que o produtor possa começar a olhar para o seu solo como uma caixa d'água, onde a água vai ser armazenada tanto para absorver, para abastecer as nascentes, abastecer os lençóis freáticos, quanto para promover também o crescimento das plantas. Então, a partir de interpretar a irrigação como uma forma de fornecer água para as plantas, os produtores continuam aumentando a sua eficiência e produtividade na produção de alimentos e sabendo o momento certo de irrigar. E em mais uma iniciativa para que a irrigação seja ampliada de forma eficiente, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou uma Comissão Nacional de Irrigação. A ideia é que os agricultores tenham água em momentos de estiagem. A SENAR com essa comissão vai tentar mais, vai ter um foco mais eficiente e transformar, pelo menos nosso foco é dobrar a área irrigada no Brasil a médio prazo.